Olá, Operisteciders! Gossip Girl aqui! Quem não está com saudade dessa abertura de Gossip Girl? Eu não sei vocês, mas essa é uma das minhas séries favoritas e eu estou animadíssima desde quando saiu a notícia que ia ter esse reboot da série. Eu vou falar um pouquinho pra vocês de tudo que eu descobri sobre o reboot, mas o mais importante é que hoje, pra gente fazer um monte de um remember de Gossip Girl, eu vou montar looks inspirados na Blair, na Serena, no Nate e no Chuck Bass. Então eu vou falar um pouco do estilo deles, do aesthetic deles e vou ensinar vocês a se vestir como eles, a roubar o look ali dos personagens favoritos e montei um look inspirado em cada um também pra vocês. O reboot vai contar a história de novos personagens nos mesmos ambientes de Gossip Girl, Upper East Side, Manhattan, os Hamptons, a mesma escola, oito anos depois. Então o vídeo de hoje está maravilhoso, não esquece de me seguir, clique em gostei e manda esse vídeo pra sua amiga, pra todo mundo assistir Gossip Girl juntas, ok? Já começa que são os mesmos criadores de Gossip Girl, o Josh Schwartz e a Stephanie Savage. Também temos o mesmo figurinista de Gossip Girl, então a gente já sabe, claro que não vai ser igual, porque eles com certeza vão trazer todos esses personagens pra 2021 e as tendências, os aesthetics e os estilos vão estar bem atuais, os personagens cheios de estilo, isso é muito interessante e já era muito interessante em Gossip Girl, até hoje é um grande marco da moda nessa série, influenciou jovens pelo mundo todo. Eu imagino que essa personagem vai fazer o papel da Serena, essas conclusões eu tô tirando através do figurino, porque a Serena em Gossip Girl original, ela era a trend, a que lançava tendências, a que usava as tendências, então ela era uma white girl, super na moda, super em alta e a gente consegue perceber por esse figurino, ela tá usando a gravata de uma forma bem parecida com a da Serena e ela também tá com essa bolsa, essa bolsa da Fendi, né, que é uma bolsa também super de Gossip Girl, então eu acredito que ela vai estar representando ou fazendo ali um personagem parecido com a Serena. E essa outra menina que está ao lado dela, eu acredito que ela vai fazer uma personagem parecida com a Blair, porque em algumas cenas ela tá usando um conjuntinho de tweed, e roupas mais atemporais e mais clássicas, que condiz mais com o estilo da Blair. Eu acredito que eles vão tratar de temas bem atuais, que estão acontecendo agora, até pra ele conseguir se encaixar aqui na nossa realidade, principalmente o problema das redes sociais no emocional de cada adolescente. Eu acho que isso vai ser o tema central da série, mas não foi confirmado, tá? É minha, é meu achiz. Safran, que vai ser o figurinista de novo, ele já foi o figurinista de Gossip Girl, e ele já disse que esse reboot vai ter um monte de representatividade e conteúdo queer. Mas a gente viu que eles são todos muito magros, eu acho que eles podiam ter colocado algumas atrizes com diferentes tipos de corpos, até pra trazer referência pra gente. Então vamos aos looks, né, pra gente aprender a se vestir aí igual a Blair e a Serena Van Der Woodsen. Aliás, me diz aqui qual das duas você queria ser, tá? Então vamos aos looks! Vamos começar com Serena Van Der Woodsen. A estética dela hoje com certeza seria a Model of Dutch, Rich Girl, Borro Chique e Rocker Chic. Eu vou falar desses estilos aqui, tá bom? As cores, dourado, prata, vermelho, azul, branco, marrom, caramelo, amarelo. Peças, jaquetas longas e curtas, de couro, lã, skinny jeans, leggings com botas, coletes e claro, vestidos de festas. Ela ama um acessório borro, tipo chapéu, lenço, colar longo. O estilo da Serena é tipo It Girl mesmo, sabe? Ela usa e abusa de tendências, não tem medo de ousar e tentar algo novo, sabe? Ela se inspira muito pelos looks da Kate Moss, que era uma modelo na época, que fazia um super sucesso. Ela mistura muito moda de luxo com elementos mais simples. E ela tem bem aquele estilo I wake up like this, tipo, mas na real ela super se arrumou, sabe? Casacos e jaquetas com certeza são a parte imprescindível do estilo dela. Então se você acha que você se inspira no estilo da Serena, você precisa investir em casacos e jaquetas com cortes super legais. Gente, lembra que eu vou deixar aqui na descrição alguns links de lojas que tem as peças deles, tá? Pra vocês tentarem comprar. Ela gosta muito de skinny jeans e de leggings usado com botas da moda. Agora a melhor parte da Serena com certeza são os vestidos de festas. Como ela é muito ousada, assim, ela não tem medo de cor, não tem medo de estampa. Mas o que eles têm em comum são os tecidos desvoaçantes, sempre tem estampa, são de cores fortes. Ou quando ele tem uma cor mais clássica, tipo esse cinza, ele tem uma pegada super sexy que deixa ela... São os melhores da série, com certeza. Agora vamos à nossa queridinha Blair Waldorf. Para roubar o look da nossa queridinha Queen Bee, você vai precisar primeiro ter em mente que ela tem, além de muito dinheiro, uma mãe estilista. Então ela cresceu no meio da moda. Isso faz com que ela tenha um senso de moda, um senso fashion muito aguçado que qualquer um pode ter, tá? É só você começar a estudar, assistir os desfiles, que você vai começar a ter esse senso de moda fashion. Então se você quer aparecer a Blair, primeiro você precisa ser muito estudiosa e tirar só 10 das aulas. A Blair não segue tendência nenhuma. Ela tem um estilo mais clássico que é só dela, que combina perfeitamente com sua personalidade. Então a estética dela seria um classy aesthetic, preppy chic, um light academia chic, talvez um preppy school chic. Cores, cores clássicas como Martín, Beige, Cinza, Azul Náutico, Preto, Branco. E ela também gosta muito de amarelo, vermelho e laranja, que ela coloca às vezes no visual. E as peças as mais clássicas e delicadas possíveis. Saias e vestidos fofos e delicados e sofisticados, claro. Saias college, camisa estruturada, renda e blazer. Acessórios, arquinhos, óbvio que você vai ter que usar arquinho pra parecer com a Blair. Pérolas, laços, meia calça colorida, sapatos clássicos, escarpão. E ela também gosta muito de meia calça de renda. A Blair quase tem uma estética só dela, tipo Blair Aesthetic. Você pode se vestir como ela e chamar disso, porque a personalidade dela é tão forte, que ela acabou criando algo só dela. Ela gosta, claro, de marcas de luxo clássico, tecidos e cortes clássicos, bolsas clássicas, filmes clássicos. Então, assim, você já sabe que tudo que é clássico e atemporal tem a ver com a ideologia e com o estilo da Blair. Ela foge completamente de tendências e é mais estilosa de Gossip Girl. Então, vocês entendem a ironia? Porque quando eu digo que você não precisa seguir tendência pra você ter o estilo... Nate Archibald. O Nate, ele é o soft boy, meio esporte chique da turma. Então, as cores são azul, azul, claro, bege, marrom e cinza. Peça, suéter, calça jeans, calça social, acessórios, mocassim e tênis. Ele também gosta bastante de camisa poli e camiseta. Agora, chegamos ao Chuck Bass. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não apoio esse ator. Eu não sigo mais ele nas redes sociais. A gente vai falar aqui do personagem criado para a série Gossip Girl. A estética dele é Rich Boy Classic College Chic. Cores, além das cores clássicas, porque ele também tem um estilo clássico, cinza, azul, preto, branco. Ele também gosta muito de cores. Então, ele sempre mistura amarelo com roxo, laranja, vermelho, verde, branco. Ele usa muitos ternos brancos, que é muito chique, maravilhoso. Peças, coletes, ternos alinhados, camisa, bermuda de afaiatari, sweaters. E acessório, gravata, borboleta, suspensório e meias coloridas aparecendo. O Chuck é um dos homens mais estilosos de Gossip Girl e ele sabe disso. Ele coloca bem a sua personalidade no estilo, sabe? Ele tem muita segurança daquilo que ele quer. E eu acho que isso transparece bastante para os looks dele. Porque ele meio que já se veste como ele quer ser, sabe? Com o que ele quer ser quando ele for mais velho. Isso na série. O personagem é excêntrico, extravagante. Bom, vamos falar a verdade aqui, né? Ele é bem folgado, ele se acha o máximo, pensa que o dinheiro compra tudo. Sim, mas ele tem aquele estilo lindo dele, né? É super chamativo, ele é tipo um pavão. Sempre está pronto para se exibir. E isso está bem aparente nos looks dele, no carro dele, no sapato dele, em tudo que ele faz. Ele adora uma combinação de cores nada tradicional. E os looks dele são bem experimentais. Ele coloca vários toques exclusivos de marcas de luxo. Então é isso, espero que vocês gostem desse robe look. Já comenta aqui embaixo quais os próximos personagens que vocês querem que eu faça esse vídeo. Não esquece de salvar, mande para uma amiga e tchau!